Salve, rapaziada. Como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Eu sou o Gabrião. Essa aqui é a Luciana. Essa daqui é a Mayomi, que não deixou a gente gravar sozinha. Então, ela... Ela tava chorando. Ela vai aparecer aqui, mas ela tá dormindo. A gente queria gravar esse vídeo aqui sozinho porque é mais fácil. Porque a gente vai fazendo esse vídeo aqui aqueles negócios de experimentar. A gente foi numa lojinha aqui. Qual o nome daquela lojinha, inclusive? Daiso. É uma lojinha que tem aqui num shopping aqui perto. A gente foi e comprou várias guloseimas aqui. Só doce e um salgadinho. Doce japonês. Eu acho que é japonês. Se isso aqui não for japonês, eu vou me xingar. Toda vez que eu falo que é japonês e é coreano os caras... É coreano! Bom, mas vamos lá, rapaziada. A gente já vai começar aqui a experimentar. Já deixando claro pra vocês que vocês gostarem desse tipo de vídeo aqui. A gente traz mais, experimentando mais coisas. A gente tava pensando em fazer lanches também, né? É, lanches diferentes. Tipo, pedindo McDonald's uns lanches que a gente nunca comeu no McDonald's e comer e dar nota e ver o que a gente vai fazer. Que é legal. E a gente vai por partes aqui. A gente vai pegar cada um deles, a gente experimenta e depois a gente fala uma nota de 0 a 10. Provavelmente. Eu acho que eu tô com medo. Cara, eu tenho certeza que não vai ter nenhum que vai ser 10 aqui. Eu já tô chutando logo. Não vai ter nenhum que vai ser 10. É. Eu acho que um vai ser. Tá, alguns aqui a gente já deixou aberto, outros não. Mas vamos começar por esse aqui que é na ordem que tá aqui na mesa aqui. Aham. Esse treco aqui, ó. Eu não vou ler, ó. Olha, vocês conseguem decifrar o que que seria isso? Que nome você daria pra isso aqui olhando assim? Sabe o que isso aqui parece? Parece aquele negócio de privada. Verdade. Aquele sabãozinho. Aquelas pedrinhas que você coloca. Pedrinhas sanitárias, né? É, mas qual que é o nome disso aqui? Bala Apito de Ramune sabor soda. A pito? Por que apito? Bala Apito de Ramune sabor soda. Por que apito? Não sei. Tá pedra redonda? Cara, não faz... Mano, eu não... Eu não sei. Vamos comer essa porra aqui. Deixa eu abrir aqui. Nossa, isso aqui não tem cheiro de coisa que dá pra comer, velho. Tem um cheirinho de Gatorade. Mano, isso é muito específico. Gatorade. Juro pra você. Aquele de pozinho. Gatorade de pozinho? É, Gatorade de pozinho que geralmente apleta... Toma, sabe? Que vem um... Mano, não sei o que você tá falando. Isso não deve existir. Você tá inventando isso agora. Não, é sério. Tem de limão e tem de laranja. Tem o mesmo cheirinho nesse negócio. Isso aqui é pra morder? Será? Morde. Ela desmancha inteira. Não é horrível, mas também não é bom. Parece sabão, velho. Lembra aquelas pastinhas? Aquelas pastilhas na real que a gente usava aqui e a gente brincava que era remédio? É a mesma coisa. Mano, dois. Eu dou um quatro. Não dá pra comer isso aqui. É porque me lembra Gatorade, então por isso que eu gostei do gostinho. Vamos pro próximo. Vamos pro próximo. Eu vou deixar esse aqui por último. Não, esse aí, pelo amor de Deus. Esse aqui por último. Vamos nesse aqui, que esse aqui já tá com uma carinha boa. Esse aqui é umas balinhas, ó. Tá vendo? É quase na embalagem do outro, né? Como é que é o nome disso aqui? Deixa eu ver. Bala Samormenta. Bala Samormenta. É uma balinha transparente. Nossa, é uma house preta. É, tem cheiro de house. Cheiro de house preta. Cheiro de house. É dura. Mano, é uma house preta redonda. Não, me lembra aquela balinha de hortelão da embalagem verde? Sabe? Verdade. Só que aquela lá é macia, essa aqui não é, ela é dura. Até gostosa, até nota 7, vai. Mano, não dá pra morder. Mano, se morder, vai no dentista no dia seguinte. Morde. Não, se eu morder isso aqui, eu travo a minha mandíbula. Vou dar uma nota 5 da humildade. Sabe por quê? Porque é a mesma coisa da house preta. Só que a house é mais forte. E mais barata. Isso aqui é bom, sabe por quê? Você vai ficar com a minazinha, tá com bafo, não sei o quê. Não tô falando eu. Falando molequinho bom, menino novo aí, pá, tá começando na vida. Tá com bafinho, ele coloca. É, não vai, mas do Japão. É, é no Japão, sim. Se ele morar no Japão, ele vai comprar isso aqui. Esse aqui deve ser bom. Ah, não, essa aí eu acho que é boa. Cara, esse aqui parece um tic tac. Ó, tá fechado ainda, ó. É tipo uma embalagem, tem 3 trequinhas aqui com balinhas, né? Cada uma com sabor diferente, né? Goma de mascara. Sabor cola, morango e blueberry. Então eu acho que é cola, morango e blueberry, né? É. Blueberry é um nome muito da hora. É blueberry. Caraca, é uma baita buracão, velho. Mano, é exatamente aquelas bolinhas que vinha dentro daquele canudo. Dentro do catavento. Isso. Do catavento. Só que grande. Morde. Ela é tipo chiclete. Ela vira chiclete. Gostoso. Hum. Gostei. Não gostei tanto desse sabão, mas eu gostei do conceito. Vamos pra... esse aqui é do que? Cola, né? Cola. Beleza, agora a gente vai pro de cola. Cola. Mano, é uma Coca-Cola versão bala mesmo. Você sente aquele gostão de cola? Um melhor gostinho de refrigerante. Que cola, inclusive? Cola é uma planta? Hum, fácil mesmo. Eu gostei. Mas esse de cola eu não chapei. Se é pra comer alguma coisa de cola, melhor tomar coca. É, não. Sim, ó. Cara, o de morango parece um colar de... daqueles colar de criança. Aí, ó. O de morango é bom. O de morango é chavoso. O de morango é muito difícil errar, gente. Olha as notas pra isso aqui. Nota 10 pro de morango. Nota 4 pro de cola. E nota 8 pro de blueberry. Cara, pra mim, nota 8 de moranguinho. Nota 2 de cola. Nota 5 pro de blueberry. Mas isso aqui é legalzinho, mano. Mas devia vender separado. Sim. Isso aqui, tipo, você não precisa comprar esses dois. Você compra só isso aqui e é isso, tá ligado? Vamos pro salgadinho aqui? A gente tem aqui, ó. Esse track que é um salgadinho, ó. Salgadinho em formato de lamen. Eu não sei se o gosto também... Isso deve ser péssimo. Tem gosto de óleo, né? Sim. Ele cheira a oleosidade. Ele tem, você abre o saquinho, deve ter cheiro de câncer, sei lá. Que horror. Olha quem tá ali atrás. Aqui, eu não participo. Participando ali atrás. Vamos ver o cheiro. Ó, a Nida também. A Nida quer. Tem cheiro de... Nossa, é, é, é... Eu conheço esse cheiro. Cholé. Não, não é cholé. É o cheiro de um salgadinho que a gente come. Huffles. Tem cheiro de Huffles. Seu cu. Tá, vamos ver se o gosto é de Huffles, então. Não, o gosto, obviamente, não vai ser, né? Caraca, olha que... Mano, é todo birutão, ó. Ele parece pururuca, né? Parece. É bom. É bom. Não é horroroso. É bom. Mano, é legal. Eu não aguento comer mais uns três, mas... Ele é enjoativo. Ele é enjoativo, mas não é horroroso. Uhum. Mas é bom. É um togadinho legal. Se não tiver mais nada. Aí, você come isso aqui. Mas, mano, é muito enjoativo. Nota pra isso aqui, eu daria... Seis. Seis, é. Seis, porque enjoa. Mas o cheiro... O cheiro não parece Huffles. Tem cheiro de Huffles. Tem cheiro só do quê? Imagina, velho. Construção civil. Os malucos construindo prédio. Aqueles capacetes, pá, colete, bota. Dá na vida. Chove. Os malucos não param de trampar. Eles continuam trampando. No final do dia, o maluco tira a bota. Aí, aquele suquinho, aquela aguinha que tá dentro... Meu Deus, amor. Que nojo. É esse o cheiro do barulho. Não, nada a ver. É esse o cheiro. Vamos pensar aqui, que esse aqui parece ser o pior. Esse é o... Tem cara de ser horroroso. Cara, vocês conseguem... Uma bala em formato de... E como que é o nome disso? É um... Temaki? Temaki é o redondinho. É, temaki. A gente já nega a comida japonesa, porque a gente não gosta. É formato de sushi e de salmão. É, sushi e de salmão. Sushi e de salmão. Tá. É o quê? É uma bala de goma. Então, provavelmente, a gente vai ter que... Mas eu tô com medo já. Porque eu tô com medo de ter gosto de peixe, sabe? Eu não sou muito gosto de peixe. Ó, você tem que montar, ó. Ó que bagulho doido, ó. Ele vem, ó... Meio, ó... Solto, tá ligado? E aí, você tem que colocar o salmão em cima do bagulho da coisa aqui, no caso. O salmão. Vai, dá uma mãozinha aí. Aí, ó. Montei o seu. Beleza, vamo lá. Esse aqui deve ser horroroso. Ai, que negócio horrível. Eu achei horrível. Você não comeu tudo? Não, foi horrível. Cara, eu não achei horroroso. Mas podia ser melhor. É uma balinha de goma qualquer, eu achei. Nota. Menos mil. Muito ruim. Você comeu errado, vou fazer de novo. Não, não quero mais nada. Só mais umzinho. Não quero mais, não. Cara, isso aqui eu daria nota 5. Ele é uma bala de goma qualquer. Sabe bala de goma, bala de goma? É uma bala de goma qualquer. Ele parece um Fini. Tá, agora vamos ver esse aqui que é o último. E esse aqui deve ser uma delícia. Bala de lixia. Lixia é o quê? É uma fruta, amor. Lixia é uma fruta? É uma fruta aqui, ó. Quem disse que é uma fruta? É uma fruta, aí você abre ela aqui e ela fica branquinha assim. Ela é docinha, ela é muito gostosa. Caraca, de fora parece uma amora, não parece? Acho que eu nunca comi lixia nem nada que venha dela. Então vai ser a primeira vez aqui que eu vou fazer isso. Nossa, amizia é muito bom. Tá, eu quero ver a balinha. Nossa, ela é mole. Ai, já brotei, cara. É mole. Nossa, velho. O cheiro é muito ruim, cara. Nossa, parece que você está comendo amizia. Muito bom. Mano, eu não comi lixia, velho. Mano, eu me senti comendo cera de ouvido de um maluco, tá ligado? Mano, sabe aquele cara da sua rua bêbado? Toda rua tem um cara bêbado. É tipo você ir na orelha desse cara bêbado, pegar uma colherzinha assim e fazer... E comer. Que horror. Mano, é muito ruim isso aqui. A gente não deu nota pro parceiro de ouvido, né? Você não deu. Você deu quanto de nota? Hoje, eu acho. Cara, nota parceiro de ouvido, zero. Sabe uma coisa que eu achei muito interessante? É que esses docinhos, eles não são muito doces que nem se você pegasse uma bala qualquer daqui. Fosse no mercado e pegasse um pacote de bala. Eles são um doce mais suave assim, sabe? Não é nada muito, tipo, muito sabor nem muito doce. É porque o Japão, eles são saudáveis, né? É, então... Eles não vai meter açúcar loucamente no bagulho. Essa de morango é a mais docinha que a gente provou. E mesmo assim, ela não é tipo, nossa, muito doce. Acho que o tic tac é até mais doce do que isso. Inclusive, é um bom vídeo experimentar todos os sabores do tic tac também. Eu já provei um que ele é de pipoca, você já viu? Tic tac de pipoca. Mano, na moral, limites. Tic tac de pipoca. É gostoso, amor. Pior que é gostoso. É isso, galera. Mas espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não esqueçam. Deixa o like aí e também se inscrevam no canal que isso ajuda bastante. Deixa um comentário fofinho aí que a gente tá sempre lendo todos os comentários. E se vocês tiverem alguma ideia pra gente fazer junto aqui de comida ou de outra coisa, vocês deixam nos comentários aí também, demorou? É isso aí. Tamo junto. Grande beijo. É nóis. É nóis. É nóis.